Os partidos políticos são um importante mecanismo de mobilização para que a justiça eleitoral tenha todas as condições necessárias para credenciar o maior número de veículos possível para transportar o eleitor, para que o eleitor não deixe de exercer seu direito ao voto por alguma dificuldade de locomoção. Como é que está sendo feito esse credenciamento? Esse credenciamento é feito em cada zona eleitoral pelo juiz eleitoral da localidade e há uma comissão de transportes por pessoas indicadas pelos próprios partidos, pelas próprias coligações que fazem essa espécie de análise para saber se o veículo é adequado ao transporte de pessoas, se a documentação do veículo está regular e se a pessoa indicada para dirigir o veículo possui habilitação para tal. É importante esclarecer que o próprio partido não pode fazer esse transporte. Nem um partido, nem um candidato e nem ninguém pode transportar eleitor que não seja a própria justiça eleitoral com esses veículos que são cedidos por particulares, por partidos políticos, por pessoas que tenham esse interesse de colocar o carro à disposição de maneira gratuita ou por veículos oficiais credenciados também requisitados pelo juiz eleitoral.